Posso te contar algo em primeira mão que você vai ficar chocada? Eu fui convidada pra participar de um podcast aqui em Orlando e quando eu tô chegando nesse podcast, eu tô estacionando o carro, eu recebo uma mensagem. Quem lembra aqui da entrevista que a Aline, a mãe da criança lá do caso do Marcos Grubert, a qual foi convidada para dar uma entrevista no Balaio, e ao chegar no Balaio, no podcast do Balaio, que segundo as informações acontece nas dependências da Igreja Lagoinha, ao chegar no podcast, ela recebeu uma mensagem e vocês vão ficar aqui, vocês vão entender na verdade como é que é o jogo dos bastidores dos poderosos ditos homens de Deus, que nós falamos aqui no canal o tempo todo, que só estão pelo poder e pelo dinheiro. Aí, ontem à noite, ela deu uma entrevista ao canal da Fernanda Piacentini, a qual é uma jornalista que tem esse canal, e eu quero deixar aqui os parabéns à jornalista Fernanda, pelo belo trabalho que ela faz. E ela relatou a história da chegada dela no podcast Balaio. É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes, verifica sua inscrição aí embaixo se você não é inscrito, se inscreve, se já é inscrito, verifica, deixa o seu joinha que é importante, ajuda muito o nosso canal, e também deixa o seu comentário. Nós estamos aqui atualizando vocês nesse assunto, justamente para não deixar esse assunto cair no esquecimento. Justiça por Lívia. Meus amigos, a situação não apenas revela aqui uma prática covarde, mas perigosa também de intimidação que a mãe da Alive está enfrentando, né? A Aline está enfrentando. Não é só uma maneira de covardia a qual a família do Marcos Grubert, juntamente com o restante, né? Os homens de Deus aí estão agindo, mas também mostram uma tentativa desesperada de encobrir os fatos que envolvem um crime. E crime grave. A Aline relatou aqui na entrevista que, ao chegar no podcast Balaio, recebeu uma mensagem no seu Facebook de um perfil estranho, fake. Porém, quem fez o perfil fake não manja, né, de fazer um perfil fake. Ela logo percebe que tinha um amigo em comum. E chamou esse amigo em comum, pedindo para o amigo em comum que entrasse, né, no perfil. Ela vai explicar aqui no vídeo. E caiu a máscara da mãe do Marcos Grubert. Presta atenção no vídeo, ela própria falando. Criam fakes para atacar você, né? Você não acredita que eu estou tendo que passar por isso, Fernanda? Eu acredito, porque a gente passa direto, é normal. Infelizmente, é... Posso contar uma coisa em primeira mão aqui? Isso, é o baixíssimo, né? Posso te contar algo em primeira mão que você vai ficar chocada? Eu fui convidada para participar de um podcast aqui em Orlando. E quando eu estou chegando nesse podcast, eu estou estacionando o carro, eu recebo uma mensagem de um perfil fake, onde essa mensagem diz assim, ah, tipo, é como se dissesse assim, você vai falar alguma coisa? O que você está querendo? Você quer que a gente estampe na mídia a cara de vocês que são assaltantes? Aí eu olhei, Fernanda, eu fiquei, meu Deus, está querendo me afugentar porque eu vou falar no podcast? Fiquei desesperada. Só que quando eu abro o perfil, Fernanda, a pessoa, na falta de saber fazer um perfil fake, ela puxa os amigos juntos. E quando ela puxa os amigos, eu vejo que eu tenho uma amiga em comum. E eu vejo que essa pessoa, que era da antiga minha igreja, né, que é uma pessoa da alcance, e eu tinha um contato porque ela era do Ministério de Louvor, eu ligo para ela imediatamente, sem ter muita intimidade, e eu falo, por favor, entra nesse perfil agora, por favor, eu acabei de ser ameaçada por esse perfil, eu quero saber de quem é. Ela fica desesperada, e o que ela faz, Fernanda? Ela abre o perfil e me manda o print do feed dessa pessoa. Adivinha de quem é o perfil? Da mãe do Marcos. Da mãe do Marcos. Da senhora Gruberte. Olha o nível da galera. Parabéns, senhora Gruberte. Fátima Gruberte faz isso comigo. Feliciosa, mulher de Deus, acometendo um pedo. Dá para acreditar, meus amigos? Eu já vou detalhar isso aí, para você entender a artimanha por trás, mas é inacreditável, cara. E daí sabe o que eu faço, Fernanda? Eu imediatamente... Deus, ó, Deus está muito feliz com a senhora, viu? Eu imagino. Ele não vai te perdoar, você tem que perdoar. Eu não sei onde que Deus pode estar nisso, fazendo um perfil fake para me ameaçar de um caso de 30 anos atrás. Cara, isso é... Eu fico feliz que ele não seja um absurdo só para mim, que ele seja um absurdo para você, Fernanda. Eu ouvi o perfil fake para a gente, eu ouvi. Aí o que eu fiz? Eu imediatamente escrevo assim para ela. Olha, eu estava aqui tentando imaginar quem é que poderia proteger um pedófilo. Mas agora, Fátima, vendo que é você, mãe do Marcos, eu entendo o que aconteceu. Quando eu escrevo isso, eu acho que ela ficou completamente atordoada, Fernanda. Acho que ela ficou... Ela deve ter ido para o Irineu, para a Heloísa Contado, do Bola Fora que ela fez. O que acontece? No dia seguinte a isso, no dia seguinte a isso, eu então começo a receber... Todos conivente, cara. Isso que é... Milhões, Fernanda. Vários prints de pessoas me mostrando, então, que a Heloísa e o Irineu começam, então, a me ameaçar, dizendo que eles têm um material pronto para mostrar quem eu sou, que eles têm um material pronto para mostrar os documentos que eu... Que eu... Falsifiquei. Que eles têm documentos para mostrar que eu pedi dinheiro para ficar quieta. Que eles têm documentos para mostrar que eu falsifiquei DNA. Você viu tudo isso, Fernanda? Eu não estou criando aqui nada. Entendeu? Só que eles pensaram, Fernanda, que eu me calaria diante desse medo de trazer um erro do meu marido no passado. Só que nós estamos aqui é muito acima disso. Até porque os erros do meu marido já foram confessados, já foram resolvidos. Não existe nada contra ele hoje. Graças a Deus. E a gente, nova criatura, somos. Estão acusando o pai da Lívia, né? O esposo da Heleneu, de algo que aconteceu lá no começo, antes de ela ter um relacionamento, antes de casar com a Heleneu. Tentando trazer uma acusação do que ele fez, mas esquece que tem pastores com a vida suja lá atrás. Depois que pagaram o que deviam, se tornaram evangélicos, hoje são pastores, o próprio Luiz Hermínio é um desses, cara. Ficha suja do passado. Mas hoje são vistos como homens de Deus. Pagaram, não devem nada para a justiça e seguiram a vida. Hoje se tornaram pastores. Por que o esposo da Aline aqui não pode ser um desses? Segundo as informações que nós temos, o cara é trabalhador. Trabalha em obras nos Estados Unidos. E o que ele fez no passado, antes de casar com ela, o pai do Marcos Grubert, juntamente com a máfia que nós chamamos aqui, de homens de Deus, estão tentando trazer isso para tentar impedir o avanço da Aline com relação ao caso. Cara, é uma verdadeira covardia isso. A mãe do Marcos Grubert aqui, ao ameaçar a Aline, ela não está apenas aqui protegendo o seu filho, conforme é o que alguns podem até imaginar e pensar, mas ela está numa tentativa desesperada, juntamente com os demais, de sufocar a verdade. Em outras palavras, tentando impedir ao máximo possível aqui de que o público que acompanha o caso venha ter acesso aos detalhes do que aconteceu. Eu até indico vocês assistirem a entrevista dela com a Fernanda, já que a outra entrevista lá no podcast do Balai não vai ao ar, até então não foi, provavelmente não vá, mas é uma tentativa. E eu não tenho dúvida que foram eles, possivelmente foram eles, que também fortaleceram a ideia desse podcast não ir ao ar. Depois do que eu ouvi aqui, cara, eu, sinceramente, não tenho dúvidas. Porque é aquilo que eu disse, sistema protege sistema. Eles querem impedir os detalhes de uma tragédia cruel, a qual envolve a vida de uma criança, cara. São verdadeiros bandidos da fé. Porque basta você ter dois neurônios na cabeça para você entender aqui que não é um jogo, não é somente uma busca pela justiça, mas é um direito de uma vítima, assim como qualquer outra vítima tem um direito de expor a sua verdade, de falar abertamente do que aconteceu, sobre a dor que sente, a família, a mãe aqui, o pai que sente. Eu não sei, cara, como esse pai ainda está se controlando, meus amigos. Esse tipo de comportamento da mãe aqui, do Marcos Grubert, deixa claro o comportamento que essas lideranças evangélicas poderosas, né, que se empoderam através dos fiéis. Fica claro a forma que eles lidam com as vítimas de crimes violentos. E eu não estou falando aqui só de vítima de terceiro, mas da própria família deles, cara. Eles tentam abafar o máximo possível em nome de não escandalizar. E se perceberem que você foge do controle deles, eles vão para cima como uma máquina trituradora mesmo. Ao ponto, né, claro, aqui um desespero de fazer um perfil fake. E se não fosse a inteligência e o raciocínio rápido da Aline, ela com certeza ficaria mais uma ameaçando, mas descobriu que é a mãe do cara. Essa ameaça aqui não é um incidente isolado, mas é parte de um problema estrutural. Aonde vítimas são silenciadas pela culpa, pela vergonha, aonde os agressores e suas famílias tentam impor um empecilho, tudo em nome de isolar e impedir que a verdade avance. Olha o absurdo. Criar um perfil falso como uma ferramenta de não deixa de ser um assédio com ameaça. A mãe do Marcos Grubert, ao invés de confrontar, né, os crimes cometidos pelo filho, porque não é só esse, e buscar, assim, uma resolução mais justa, simplesmente busca, né, por um caminho de intimidação e ameaça, fortalecendo, assim, aquele ciclo, né, de injustiça e violência, aonde a verdade é distorcida e as vítimas acabam sendo obrigadas a reviver ou conviver com seus traumas sobre uma pressão de silêncio. Cara, é uma covardia o que esses pastores... Ela é pastora também, tá? Esposa de pastor, considerada pastora. É um absurdo o que esses líderes religiosos são capazes de fazer em busca de preservar os seus nomes, as suas tais reputações. Esse assunto, cara, aqui, já daria pra fazer uma denúncia, usando o perfil fake pra ameaçar. Sobraria até pra mãe dele aqui. Se a Aline resolver fazer alguma denúncia, com certeza. Perfil fake é crime de falsa identidade e é um crime formal, segundo o que eu entendo. Daria com certeza, né, de fazer uma denúncia e promover um processo aí pra cima da mãe do Marcos Grubert. Essa história, cara, quando eu ouvi essa parte aí, eu fiquei, não, eu não acredito, cara. Até porque o silêncio imposto, né, através de ameaças, está sendo claro que é cúmplice de uma injustiça. E como eu falei, na tentativa de defender o filho ao invés de buscar uma justiça justa, né, cometendo, assim, um outro crime. Cara, não dá pra acreditar, meus amigos, o desespero dessa gente aí. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. O pai do Marcos Grubert é o cara que mexe os pauzinhos nos bastidores. Eu fui informado que ele faz ameaça e responde grosseiramente quem questiona ele através das redes sociais. Um verdadeiro canalha do evangelho. É mais um canalha. E diz que vai processar todo mundo aí que está falando do filho dele. Pra mim, vai ser mais um que vai ter que entrar na fila pra me processar. Porque diante desse caso, deveria ficar em silêncio e admitir que tem um filho problemático. Em nenhum momento ele... Em nenhum momento ele admitiu o que o filho fez. Em nenhum momento ele negou o que o filho fez. No fundo ele sabe quem são. Inclusive, a própria palavra do pastor lá do irmão do Luciano que não subirá ou outro Paulo que não subirá aonde, né? Numa conversa com a Aline deixou claro que alguém precisaria parar o Marcos Grubert. Isso quer dizer o quê? Que o cara não é um bom elemento e o pai precisa o mínimo reconhecer que o filho é problemático. Mas não é o caso aqui do senhor Erineu Grubert. É lamentável ainda que tem a gente que estima esse tipo de ser humano como homens de Deus. Uma verdadeira vergonha. E eu aqui parabenizo mais uma vez a jornalista Fernanda também, a própria Aline, né? Em expor essa situação aonde é um exemplo de uma mãe buscando justiça pela filha e ajudando-a a fortalecer outras mães que também estão passando pelo mesmo problema. aonde precisam denunciar. Não importa quem seja, não importa quem foi. Crime é crime e precisa ser tratado na justiça. E o podcast Balaio lá, né? Infelizmente arregou. Porque come na mão do sistema. Sistema defende esse sistema. E se sente, né? Os homens ungidos de Deus, guiados por Deus para manifestar a ação de Deus na Terra. Mas não tem coragem de ficar ao lado de quem está sofrendo. É só discurso hipócrita em cima dos púlpitos e quando preciso mostrar, provar geralmente quem é culpado é a própria vítima deles. É uma verdadeira vergonha. Deixa o seu comentário embaixo porque o caso da Aline aqui não deve ser ser visto só como mais um caso. Eu aqui já tirei esse caso como a batalha da mãe a correria que a mãe está fazendo como um exemplo a ser seguido por outras vítimas que precisam ser fortalecidas e tratadas que a igreja infelizmente abandona. E quando você resolve denunciar você vira o diabo na história. É incrível assistindo o podcast balaio lá dar uma náusea porque os caras se julgam os poderosos do meio evangélicos estão íntimos de Deus e quem está buscando justiça que é o errado. Eles deixam claro isso inclusive os canais que denunciam eles dizem que estão em busca de like. como dê conta que eles também não estão. Uma verdadeira palhaçada e nós não vamos deixar esse caso cair no esquecimento e ir para a mãe a senhorita Grubert eu espero que o mínimo que aconteça é que crie um pouquinho de pudor na cara e busque justiça pelo caminho certo. Se o filho é inocente então provem que ele é inocente assim como a mãe da vítima está buscando justiça pela Lívia. É simples. Agora vim ameaçar através de um perfil fake pelo amor de Deus mostra o quanto baixos são e sem contar que durante a entrevista aqui a própria Heloísa fez essa postagem aqui meus amigos vocês não vão acreditar. Inclusive a Aline leu lá na entrevista olha só o que ela postou durante a entrevista cuidado com a internet isso aqui é outra mulher que é cúmplice de tudo que está acontecendo estão confiando na montagem do esquema que o sogro o pai do Marcos está fazendo eles acham que vão provar ainda que o filho é inocente ninguém mais acredita nessa lorota diante de tantas provas do que aconteceu e olha o que ela posta embasada eu não sei como essa mulher aguenta viver ainda com esse cara não sei se estão junto mas enfim está fazendo parte do jogo contra a vítima olha só cuidado com a internet não acredita em tudo que vê ou ouve não deixe o erro do outro fazer você pecar essa mensagem é para ela mesma cuidado com a internet toma cuidado aqui tem um perfil de uma cantora famosa que é cúmplice de um criminoso convive com um criminoso e não tem coragem de expor o erro do marido diante de coação provavelmente da parte da família não sei o que está acontecendo possivelmente é isso e ela vem e coloca contraditório até cuidado com a internet não acredita em tudo que vê claro que ninguém acredita querendo passar um perfil de uma boa moça diante de tudo que ela está fazendo eu sou um que não acredito em tudo que vê na internet inclusive o moralismo da lacração dela aqui não deixe o erro do outro fazer você pecar pois é né olha o tamanho da hipocrisia meus amigos não dá pra acreditar numa coisa dessa sinceramente eu encerro por aqui peço pra você deixe seu comentário o seu joinha é importante se não é inscrito se inscreve se já é inscrito verifica a inscrição me acompanha nas demais redes sociais e esse é o canal Falasai estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor que está difícil e esse é o canal e esse é o canal e Huh own os e o e o o o o